É um curso voltado principalmente para a área de engenharia, segurança e medicina do trabalho, onde o profissional vai atuar principalmente na área da análise de riscos, economia, meio ambiente, prevenção de acidentes, bem como a qualidade de saúde do trabalhador. É um curso credenciado no sistema CREA e CONFEA, também ele dá habilitação técnica para o engenheiro e o arquiteto, além de ter uma equipe de docentes altamente renomada no mercado de trabalho na área de engenharia e segurança. O principal objetivo do curso é formar especialistas na área de engenharia e medicina do trabalho para atender a demanda da nova legislação trabalhista. Os principais pilares do curso são recursos humanos, ergonomia, área de gerenciamento de riscos, meio ambiente e medicina do trabalho, gerando valor para a sociedade, reduzindo os riscos para a saúde dos trabalhadores. Legenda Adriana Zanotto